No vídeo de hoje você verá um resumo de cada um dos fundos de CRI da Quineia para o ano de 2022. Bom pessoal, antes de começar o vídeo resumo de 2022 dos fundos de CRI da Quineia, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Peço que todos se inscrevam aqui no nosso canal da Quineia no YouTube e além disso ativem as notificações para que vocês recebam todos os conteúdos que a gente vem produzindo. Além disso, a gente tem um canal novo chamado Cortes Quineia, onde a gente posta uma versão resumida dos vídeos que tem aqui nesse canal. Não deixem de seguir lá também. De forma excepcional para o mês de dezembro de 2022, a gente optou por fazer um vídeo de resumo anual para cada um dos fundos de CRI da Quineia. Então a partir de agora você vai acompanhar o que aconteceu com cada um desses fundos. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o ano de 2022 e perspectivas para 2023 do fundo Quineia Securities. O primeiro ponto que eu queria passar aqui é o patamar de rendimentos para o mês de dezembro. Foram distribuídos R$0,94 por cota, mas conta para a gente o que aconteceu com ele ao longo desse último ano que a gente passou e o que a gente espera para 2023. Vamos lá, Luiz. O Quineia Securities relembrando é nosso fundo mais híberdo, no sentido que ele tem tanto indexador pós-fixado quanto em juro real. Hoje a proporção é mais ou menos 60% de juro real e 40% de juro pós. E tem também operações majoritariamente high-grade, mas com uma parcela high-yield. Então ele é uma fusão de diversos conceitos, Luiz, e isso acaba se refletindo numa ideia de um vidente mais estável ao longo do tempo. 2022 foi um ano atípico, Luiz, porque a gente teve uma deflação muito forte que acabou afetando o Quineia Securities também. No entanto, menos até do que outros fundos da casa, que só tem a carteira pré-fixada, que na Securities prejudicou menos por conta dessa parcela do patrimônio que está alocado em juros pós-fixados. Para 2023, a gente vai continuar o processo de aumento da parcela pós-fixada, mirando meio a meio, 50% da carteira. Hoje, lembrando, estamos com 40% aproximadamente. Nossa intenção, nosso desejo é chegar a meio a meio. E também a gente almeja aumentar a parcela de maior risco no fundo, para que ele consiga promover um retorno ainda mais atrativo. É um processo, não é feito isso de um mês para o outro, talvez dure o ano todo, mas a gente acredita que gradativamente o fundo vai chegar nessa característica de fusão, uma carteira híbrida que tem uma performance pouco mais constante em qualquer que seja o cenário. Legal. Flávio, um ponto importante que a gente trazer para os investidores é um pouco da relação da cota patrimonial desse fundo. No começo de 2022, ela tinha um patamar um pouco mais elevado do que ela fechou ao longo de dezembro de 2022. Conta para a gente o que justifica esse movimento. Luiz, o QnEa Securities, assim como os outros fundos da QnEa, eles são fundos marcados a mercado. Então, o que significa? Todos os títulos da carteira, diariamente, através de uma política de precificação que é pré-estabelecida, são valorados a valor justo. E para a parcela de títulos que tem o componente prefixado, que são os títulos atrelados ao juro real mais IPCA, esse efeito é bastante sensível, porque a gente tem o conceito de duration, que é uma medida de sensibilidade à variação das taxas de juros. O país, em 2022, teve um estresse na curva de juros muito grande. Então, as NTNBs hoje estão em 6,5, estão um pouco abaixo disso, 6, 6,30. Bateram 6,5 no final do ano, mas já houve uma acomodação. E a gente, até dois anos atrás, enxergou esses mesmos títulos abaixo de 3%. Então, houve uma abertura da taxa de juros muito grande. E essa abertura é refletida na marcação ao mercado. Por isso que a cota patrimonial cai. Houve um prejuízo efetivo para os investidores? Não. Esse é um prejuízo contábil, Luiz. Ele só é materializado se a gente vender os títulos ao longo do tempo. O que não é a ideia do fundo. Esse fundo tem uma intenção de carrego dos títulos ao longo do tempo. Não faria sentido a gente vender títulos com prejuízo expressivo. Então, faz mais sentido que os títulos sejam carregados. E esse efeito da marcação ao mercado vai se exaurindo gradativamente à medida que a gente se aproxima ao vencimento de cada um desses CRIs. Obrigado, Flávio. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Caso vocês queiram acessar mais informações sobre o fundo, não deixem de conferir a carta do gestor que está no nosso site. E, além disso, a Quineia tem produzido cada vez mais conteúdos. Seja aqui no nosso canal do YouTube, seja no nosso Instagram, seja no nosso LinkedIn, seja no nosso blog que você também encontra no nosso site. Todos esses lugares têm bastante conteúdo proprietário. Muito obrigado e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto